Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tenho aqui uma convidada ultra especial, que é a Angela, que é uma super seguidora aqui do canal. E nós conhecemos-nos numa ida à Primark e a nossa paixão por maquilhagem uniu-nos. E portanto, hoje decidimos gravar um Get Ready With Me, With Us, neste caso. E vamos falar um bocadinho de maquilhagem, falar de coisas giras, falar também um bocadinho melhor como é que nos conhecemos e tudo mais. Estás pronta, Angela? Um bocadinho nervosa. Ela está um bocadinho nervosa, mas eu tenho a certeza que o nervosismo vai acabar assim que começámos a maquilhar e a falar de coisas que gostamos. Espero que sim. Portanto, bora lá começar. Tu não costumas utilizar Primark, pois não? Não, nem base. Nem base. Olha como estamos aqui, assim. A Angela tem a pele mais perfeita da vida, vocês não têm noção. Ela é aquela pessoa que vocês vão encontrar e vai ter o olho mais bafónico da vida. Mesmo. Porque foi assim que nós começámos a voar uma com a outra. A Angela encontrou-me na caixa e eu estava a apagar as minhas pesteiras falsas. Eu sou meu Deus, eis-me mesmo tu. E foi super engraçado e começou a me falar um bocadinho sobre maquilhagem e vocês não têm a noção do olho incrível que a Angela tinha tipo uma coisa do outro mundo. Não estás ao fato de nos conhecermos? Sim, sim. É aquela olho simples. Vocês não têm a noção. Ela diz que era super simples, mas não era. Era um olho com a imensa cor, lindo, um eyeliner perfeito. E eu pensei assim... Girl, tipo, a maquilhagem está incrível. Como assim? E depois ela disse-me, ah, tens de experimentar umas pestanas e tudo mais. E eu as trouxe. E uma... Ah, e aquela paleta super fixe que tu me disseste. E depois a Angela mandou-me uma mensagem a dizer, olha, está aqui a paleta. E eu fiquei apaixonada, esqueçam, eu comecei a seguir o Insta da Angela e apaixonei-me pelas maquilhagens. E houve um dia que perdi a vergonha e disse mesmo, Angela, por favor, vem até o meu canal. Vamos falar de maquilhagem, por favor. Como é que começou essa paixão pela maquilhagem, Angela? Olha, isso é uma questão de questão. Então, estás a ver aqueles kits de crianças? Sim, sim, sim. Então, a minha mãe deixava-me usar um quando ia às festas. Na Tota Aorãs. Desculpa, a Tota Aorãs de Parque. Ah, oh meu Deus, eu fiz uma perda de Tota Aorãs de Parque, fiz várias horas. Aquilo era incrível. Era incrível, esquece. Tu ficaste em que grupo? Qual é que era o grupinho que tu escolhias? Escolheste para o teu aniversário? Escolhi vários. Já fui no Pirata, o do Dragão. Faz o par das tendas. Sim, 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 sim. Então... Eu acho que quando fiz a minha festa... Só fizeste uma? Só fiz uma lá. Ai, faz outra. Foi tão giro, foi tão icónica aquela festa. E juro-te, eu acho que a minha era do índio. A tenda! Sim, sim, sim. Ótimo! Também já lá tive. Isto para dizer, quando eu ia a essas festas, a minha mãe deixava-me usar a maquilhagem. Ok. Porque eu tinha um tipo de sete anos, é isso? Então eu ponha sempre um azul bem carregado. É que nem era rosa, era o mesmo azul. E eu sentia-me tão bem. Comecei mesmo a usar a maquilhagem quando... Na minha escola, 15, 16 anos, eu ia para a casa de banho e as rapigas, eu ia por lápis e rímel e sentia, ó meu Deus, eu não sei, eu simplesmente sentia... Eu queria fazer aquilo, estás a ver? Não era para ser diferente ou para agradar os rapazes. Sim, socorro. Sim, socorro. Isso nunca foi de Deus. Essa afirmação nunca foi de Deus. Eu, por cima, só tinha 12 anos, eu queria lá saber de rapazes, tipo, amor de Deus, vamos ser realistas. Eu queria mesmo fazer aquilo, sei lá, sentir que elas tinham poder, estás a ver? Tipo, era uma coisa diferente. Então, comprei uma Bravo que vinha um rinelo assim azul. Oh, a Bravo, outro momento icónico. Isso ia 100% jovem. Sim, 100% jovem. Era mais tipo os brindos. A Bravo, tipo... Não, a Bravo, era a Bravo. Exato, era a Bravo. Mas, já, vinha um rinelo azul e, tipo, agora dá um jeito com o rinelo azul. Mas naquela idade, tipo, 12, 13 anos, eu fui a fazer com o rinelo azul, não é? Então, pronto, desisti do rinelo azul e a minha mãe apanhou-me, tipo, ficou com aquilo. E eu, ok, não posso usar rinelo azul. Tipo, abri aquilo, limpei com água e usava só água, tipo, para pôr nas festeiras. Ah, é tão bom. Só mesmo para dar aquele efeitozinho, sabe? Sabe, carregado, já. E comecei, tipo, o eyeliner é todo mais torto, tipo, pode existir, estás a ver mesmo? Esquece. O meu primeiro eyeliner. Lembra-se do teu primeiro eyeliner? Lembro. Eu tenho fotos, infelizmente, mas não tenho aqui. Mas, juro-te, eu fazia. Primeiro, eu quando fazia o lápis preto, foi numa altura assim um bocado mais emo da minha vida. Então, eu carregava mil, tipo, eu ficava com uma barra preta, preta, preta. E depois comecei a descobrir o eyeliner por cima. Sim. Porque havia uma rapariga na minha escola que utilizava eyeliner por cima e eyeliner para baixo e carros, super bem, porque ela tinha os olhos gigantes. Eu, que tenho os meus olhos piriris, penso assim, pronto, acabou. E... A Angela está a delirar porque eu trouxe-lhe a paleta do James Charles para ela experimentar. E ela está... É totalmente a tua vibe essa paleta. Mas sim. É tipo todas as cores que eu vou usar. É, exatamente. Tens aí todo um misto de cores e emoções. É só dois olhos. Oh, e tens que experimentar este dominador. É ótimo. É ótimo. Girls, tens de ficar para experimentar tudo. E como é que é viver num mundo em que tens tudo da Primark a surgir com as tuas mãos? Explica-nos, Angela. Sim, porque a Angela trabalha na Primark. Imaginem a loucura que deve ser trabalhar a Primark. É... Olha, é... Eu honestamente sinto que me teria que despedir passado uma semana porque não ia aguentar. Não, é quase isso, sabes? Sinceramente, eu cheguei ao balmeário esta semana e disseram-me já recebemos. Sim, pô. Depois passam-me uma paleta na Primark. Eu peguei numa caneta e escrevi X, X, poupar. Estás a rir muito tão fácil. E depois, saí, às oito, fiz uma paleta. Eu não consegui. Comprei aquela paleta, comprei a base, comprei os concealers e não consigo. Não, é difícil para uma make-up lover resistir. É que nem a roupa, esqueço a roupa, nem a maquilhagem. É top. É top. Esse amarelo. É qualquer coisa. É o amarelo. É o amarelo. Eu juro-te, eu andava à procura do amarelo há tanto tempo e eu pensei, não, não preciso de mais nada na minha vida. Estou completa neste momento. Quem tem o amarelo tem tudo. Esquece. Eu adoro amarelo. Adoro sombras amarelas. Dá para fazer tanta coisa gira com amarelo. Quando eu faço aquelas maquilhagens, todas as coisinhas, e a minha mãe diz assim. Não, não vale. Ai, não, não faz a dizer isso. Mas uma pessoa sente-se insegura para ir trabalhar assim. Ai, não. Eu acho que é tão cativante e eu adoro aquelas pessoas que, tipo, simplesmente vivem a sua fantasia. Juro-te, eu olhei para ti e pensei mesmo. Bolas, tipo. Vi-se mesmo que ela adora maquilhagem. Juro-te, porque... Sim. Os teus olhos estavam uma perfeição, uma coisa que vês claramente que tu investes muito tempo na tua maquilhagem e que adoras ter aquele teu momento todos os dias de te maquilhar. Estás a falar daquele dia que nos conheces? Uhum. Sabes que eu fiz isso. 10 minutos antes de voltar para o trabalho. Oh, meu Deus. Lá em cima. A sério. Como assim? Não consigo. Aquilo foi mesmo básico, não é aquela maquilhagem de sábado ou domingo. Estás a ver, tipo, as 5 semanas que eu te fiz. A sério não estou a saber lidar com esta pessoa. Aquilo é mesmo, tipo, algo que simplesmente... Eu, para fazer aquele look, claramente eu ia precisar de uma hora para o fazer. Não, não, não. Inês, eu vejo estes vídeos. Não te esqueças. Não, não, não. Juro-te. Estava incrível. Estava mesmo bonito. Eu, porque é aquela coisa, eu adoro maquilhagem, mas eu gosto de fazer um glam look todos os dias, mas não sou muito... Gostava de ter mais tempo e espaço para brincar mais com cores e assim. E, às vezes, sendo um bocadinho insegura. Ok. Para te ser sincera. Não sei, porque eu, primeiro, sou aquela pessoa que faço sempre a maquilhagem antes com o outfit. E já me aconteceu por várias vezes eu fazer uma maquilhagem carnavalesca, quase. Sim. E depois sentir, oh meu Deus, eu vou parecer ridícula com tudo aquilo que vou vestir. Estás a brincar? Não! Eu só quero dizer uma coisa. Eu trabalho no Primark, nossa farda é azul e eu faço aquelas maquilhagens tipo arco-íris, essa cena toda. Arrisco-nos rosas mesmo e não tem nada a ver com a farda. Oh meu Deus. Tu tens de captar o teu interior. É uma boa perspectiva. Eu não é. É que assim, se eu consigo juntar rosa com o azul, aquele azul da Primark, é tipo, é o azul da Primark. Tipo, é uma coisa, oh meu Deus, corre. Não é incrível? É. Estamos a ter aqui uma review em primeira mão da Angela, da paleta do James Charles, porque eu ainda não tinha falado de cada paleta aqui no canal. Vai ser claramente a primeira pessoa assim a testar full on. Ai que tímida! Adoro! Tipo, isto nem está em processo. Adoro! Ai, desculpa. Quais é que são assim as tuas inspirações maiores no Insta? Quantas que tu sigas e que adores a maquilhagem? Rachel Cantu. Cantu. Acho que é Canto. Rachel Cantu. Niki Tutorials é... Niki Tutorials é... Já é uma referência, não é? Sim, exato. É aquela coisa que... Eu também adoro. Sim, o Jeffrey é aquela coisa que eu adoro. Só uma coisa que me fez a impressão quando eu comecei a vê-lo. É, ele não tem sobrancelhas, mas eu fico assim. Meu Deus, quem me der a rapar as sobrancelhas? Porque tu faz aquela cena tipo de sobrancelhas. Ai, eu não sei. Não, e ele é a única pessoa que eu conheço que fica bem sem sobrancelhas. Mesmo? Não é? As outras pessoas parecem só tipo um bocado... Não estou a dizer anormais, mas tipo estranhas. Ficam estranhas. E ele não. Não sei se já é de nós estarmos habituadas também a vê-lo assim. Ou se também é dele ter aquela confiança toda e não se deixar... Porque aquilo acaba por passar um bocado para nós, não é? Aham. Completamente. E eu fico mesmo... Como é que tu consegues? Porque funciona mesmo muito bem, até mesmo na estrutura facial dele. Funciona super bem. Mesmo? Igual. Opa, ele com o cabelo curtinho assim e depois ele faz aquela cena assim toda e... Oh meu Deus. O pá, a sério, ele é um máximo. Eu adoro. Começaste a maquilhar mesmo assim. Afincadamente foi mais ou menos com que idade? Começaste mesmo a usar maquilhagem como utilizas hoje em dia? Hoje em dia. É recente. Isto foi tipo... Neste verão que passou. Ok. Foi quando eu comecei a arriscar. Foi quando eu comecei a fazer um smokey eye. Porque eu há uns 3 ou 4 anos tinha tentado fazer um e que ele ficou horrível, péssimo. E tipo, este verão quando eu fiz um, ficou mesmo bom. E eu assim, ok, já tens que ir com isso. É agora. E olha, é assim tipo... Aquela motivação. Vou maquilar. Eu por acaso também senti um bocado isso com a maquilhagem que foi. Eu ia tentando, tentando, tentando e depois desmotivava. Ficava assim, bolas, eu tento fazer isto e isto não resulta, não funciona bem. E quanto mais eu ia fazendo, mais perfeccionista me tornei também a fazer o meu ritual da maquilhagem e mais comecei a apaixonar-me pelo processo, não é? Tu entras no mundo, sentes a mesma coisa. É uma coisa... Meu deus. Oh, sério. Isto é... Quando as pessoas dizem, ah, não lido muito a maquilhagem, eu fico assim, como? Como? É tão mágico. Que coisa é? É que é um processo transformativo. Não só físico, mas... Tu tão lido. Não. Esquece, eu sou igual. Eu olho para uma paleta de sombras e eu... Não vibro eles. Parece que a minha cara ilumina-se. Eu fico tipo, ah, meu deus. Imagina, estás na primar, passa-te uma paleta pelas mãos e tu tens uma personalidade. É por isso que não poderia trabalhar na primar. Ih, menino. Esquece. Eu estou a ouvir, só ouvi a cor. Estou tipo, ah, calma. Sério. Eu comecei a ver os luxudanos, eu comecei a pensar assim, meu deus, eu tenho que começar a fazer mais cor na minha vida. Inês, tu tens. Inês, tu tens esse poder. Eu adoro cor. Tu tens de fazer isto. Tu tens de espalhar esta mensagem para as pessoas tipo, arrisquem, fiz em cor. Tipo, por favor, eu não quero ser mais olhada da tipo, ah, não é carnaval. Tipo, não. Vai ser carnaval todos os dias. Nós temos de nos unir. Completamente. Olha, eu no outro dia, eu estava em casa, pronto, e estava a escolher o look para usar. E eu tinha, não sei se tu viste, eu usava um vestido preto com uns brudinhos, que eram mais ou menos até aqui. Uhum. Pronto. E ele é assim um bocado mais bababum, um bocado um bocadinho mais vestido de festa. Mas eu tinha lá, ainda não o tinha usado e eu pensei assim, bem, se calhar não vou usar porque pode ser um bocadinho too much. Pode ir a dia. Depois eu pensei assim, o que é que me garanto que eu estou cá amanhã para poder usar o vestido? Eu vou usar o vestido. E juro-vos, eu saí de casa e senti-me tão feliz o dia inteiro. Juro-te. Estavas a usar aquele vestido. Estava a usar o vestido. Estava a usar o vestido. Para me sentir confiante e eu sinto que por vezes nós pegamos um bocado na perspectiva das outras pessoas e nos julgamentos que poderemos receber ou não. Ficamos um bocadinho limitados. Ficamos super limitados e isso deixa-me mesmo triste. Sabes porquê? É assim, nós temos a viver a nossa vida. Os outros estão a viver a deles e tipo, nós não somos ninguém para impedir eles fazerem as coisas que eles têm a fazer. Então, os outros também não têm influência na nossa vida. A pergunta é, quando eu coloco iluminador eu penso assim, será que alguém vai gritar comigo na rua para eu estar a utilizar demasiado iluminador? Ou será que alguém vem dizer, olha, desculpas, não pode usar esse iluminador? Não. Nem sequer faz sentido. Se é uma coisa que nos deixa felizes, os olhares é uma coisa, olha, que pronto, vai e volta, mas não vou deixar de usar as coisas que gosto por causa dos outros. É assim, no final do dia, isto é uma filosofia, no final do dia o que importa é tu dormiste de consciência tranquila e eu não ia dormir de consciência tranquila se eu tipo, soubesse o que eu consigo fazer e eu não fiz pelo menos de olhares. É um bocado essa a minha filosofia, foi por isso que tu atraíste-me, eu quando, eu juro-vos, eu disse mesmo à Angela, Angela, tu estou a convidar pela tua energia porque eu sinto mesmo que temos muita coisa parecida na forma de pensar, na forma como vemos a maquilhagem e sentimos que é uma arte e eu sinto exatamente, eu olhei para ti e eu senti exatamente isso, esta pessoa, ela está a viver a fantasia dela e está a adorar e não deixa que o trabalho dela ou as pessoas a me façam de fazer. E pronto pessoal, este foi o nosso resultado final das nossas make-ups, estamos totalmente a sentir a produzir, adoramos brincar com cor e hoje, obrigada Angela por me desafiares e por estares aqui comigo, pôs-te o amor e pôs-te mesmo querida em ter vindo ter comigo, também foi conhecer o estúdio novo e pronto, eu fico muito contente que tenhas alinhado, espero que vocês também tenham gostado de ver este vídeo juntamente aqui com a Angela e vemos-nos no próximo. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto